Fogou bem a bola ali, o América, hein? Chegou com o Marcos Rocha, saiu o cruzamento, passou do Fábio Júnior! Que golaço! GOOOOOOOL! Camilo! 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 Do América! Atenção! Rodrigo bateu forte! GOOOOOOOL! O Rodrigo do América! Romulo, bom passe, pintou o gol do Fulnorte, Flávio, e o Áfidro deu pênalti! Partiu pra bola, Peter! GOOOOOOOL! 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 Peter, para o Fulnorte! Do muro o Fulnorte! Lo baixo o Fulne o Fulnorte! E aí